Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu estou aqui com minha amiga Karol E hoje eu estou vestida de Kuromi E eu tomei aquela poção lá que eu fiz Por causa da Kuromi Porque gente, chegou a atualização da Kuromi Olha o robôzão de Kuromi Gente, eu vou tirar a poção Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que eu já fiz ela no meu jogo Olha, se vocês vieram aqui Onde é que está esse lugar pra pagar? Pra cumprir esse dinheiro aqui no seu jogo Quando você fizer pela primeira vez Vai estar de graça, gente Não vão parar pra perder essa oportunidade, né gente? E gente, a gente vai mostrar algumas coisas pra vocês Que chegaram aqui A IA mudou E também, gente, chegou mais coisa na loja, olha Esse aqui, que eu acho que é o gesto de risada E uma toca da Kuromi, galera Super linda Gente, eu decidi, só vou comprar a toca Eu tenho um dinheiro que é muito linda, olha Comprei! Vamos ver como ela ficou Vou botar ela, gente Que eu tô vestida de Kuromi Meu Deus Aproveitando isso, eu vou Mudar essa saia aqui Isso aqui tá melhor Não sei o que saia eu coloco, gente Depois eu vejo Ai, eu acho que eu... Só deixa eu colocar a saia que eu tava, gente Pra que eu for tirar, né? Agora deu super parecida aí com a Kuromi, galera Gente, eu tô com a mesma toca da IA Olha Uma caixa secreta dentro dela E gente Aqui tem um imóvel mostrando pra vocês E se vocês querem ver os outros, só vem na loja e olha Então vá sanitário Que dá pra vocês comprarem E essa risadinha O resto, gente Se vocês quiserem, vocês tem que pagar com dinheiro real E agora, gente Gente, eu ainda não mostrei pra vocês Que se vocês não tiverem dinheiro Pra comprar a roupinha do estilo da Kuromi E quer brincar com ela É só clicar aqui E você ver um anúncio Pra o Gaifu deve se divertir Deixa eu ver se essa mesa também é por dinheiro real Como é que é, gente? Ela é muito fofa, essa mesa Que já dá por homem Gente, eu acho que agora tá na hora de a gente jogar O Fashion Star, gente Que chegou Vamos lá, Carol Com uma regrinha Ninguém pode olhar pro celular da outra Tipo, é secreto Elas não podem se encontrar E eu volto com vocês Quando a gente entrar na parte Gente, quando eu disse isso É porque Elas só vão poder se ver Na hora do desfile Tipo É meio que um segredo Que elas não podem ver Então, vamos lá Nos vestir de animal zoológico Vamos vestir essa roupa aqui Hum, deixa eu ver com a roupa De papato Acho que não Essa saia Não Acho que isso aqui fica legal, gente A faca Combinou Deixa eu ver se essa saia também combina É, combinou Mas é animal dos zoológicos Então eu vou colocar a calça Nem sei se esse animal tem no zoológico Mas tudo bem Vamos com ele mesmo Tá, meu Deus Deixa eu escolher aqui um sapato Ai, pensei que era caral Mas não é, gente Gente, se elas se encontrarem Elas tem que correr Pra não se verem Por muito tempo É, meu Deus Tem gente se vestindo de urso Eu já sei o que que eu vou deixar Minha pele Gente, eu coloquei Essa cor aqui Super Super Assim Do animal Eu amei esse animal que eu tô fazendo Esse tamanho Tá É perfeito Mas eu acho que tem um jeito de andar Que vai combinar Com o que eu tô querendo fazer Eu vou colocar Esse aqui Toda vez esse aqui Desfile Eu acho que esse aqui tá ótimo Ai, meu Deus Gente, eu já ouvi um pouquinho Na roupa da Carol Um pedacinho Mas vamos ver aqui um chapéu Espero que tenha um chapéu Que convine com o meu animal Não, não tem, gente Eu acho que não vai ter É, não tem, gente Na hora do desfile Eu posso até Falar que animal Eu tô me fechindo Eu tenho que escolher um rosto Que eu ainda não botei rosto Ai, vai ser aqui mesmo Que eu tô super fofo Ai, meu Deus Encontrar com a Carol de novo Tá, gente Agora pode olhar pra roupa da outra Que a gente já viu A roupa de todo mundo Ai, eu tenho que escolher Um cabelo ir rápido Eu ainda tô careca Vou colocar meu cabelo Branco Colocar essa cor aqui E, gente Eu acho que eu vou ter que Serrar meu look assim Porque eu acho que Não vai dar tempo De colocar luva Não, nem tem luva mais Então eu já terminei Minha roupa Só que eu queria muito Colocar um chapéu Que combinasse Mas não tem Acabou o tempo Gente, eu me vesti de pinguim Olha aí, gente Que fofinha Carol, que animal é esse? Tá, gente Ela me falou que é um gato Tá, mas tá até que parecido com um gato Tá parecendo um gato Bem criativo Um gato tá com o íris Isso aí, gente É um gato bem criativo Acabou que tem dois bebezinhos aqui Se você vira de bebê Tem um urso bebê também aqui Nossa, gente Eu ganhei quatro votos O meu pinguim ganhou, hein A Carol só ganhou um Gente, quem ganhou esse desfile Fui eu Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Gostou do vídeo de hoje Tchau, tchau Beijo